Eu, ao lado de Tânia, de Carreira, de Alminelo, de Orlando e de outros colaboradores, nós avaliamos com todo cuidado o projeto mais adequado aqui para a requalificação do Cristo. De maneira que ele pudesse preservar todo o seu conteúdo histórico, mas também que pudesse servir de um exemplo de como essa cidade vem se modernizando, vem se atualizando e, sobretudo, vem valorizando o espaço público. E esse, para mim, é o ponto mais importante. As pessoas que moram na Barra, moram em Andina, as pessoas que diariamente passam por aqui para trabalhar, para fazer o seu exercício, os turistas do Brasil e do mundo inteiro que vêm à nossa cidade, hoje, eles podem ver uma nova paisagem urbana. Chega no meu gabinete a ideia de implantarmos uma tirolesa. De implantarmos uma tirolesa. Aí eu pensei, pensei, consultei Tânia, disse, olha, eu quero parecer da área técnica para saber se isso não vai atrapalhar todo o desenho, a fotografia histórica do Cristo, foi autorizado. E eu disse, olha, é uma boa ideia, vai ser mais uma alternativa de lazer, mais um elemento de diversão para os moradores de Salvador, mais um elemento de atração para os turistas. E ali está montada a tirolesa, que nós vamos inaugurar também daqui a pouquinho.